As bandoleiras podem ser de 3 tipos. A bandoleira com uma ponta é acoplada no zarelho traseiro da arma longa. Apesar de facilitar bastante a transição na hora de empunhar uma arma secundária, acaba deixando a arma longa pendurada e balançando muito durante o deslocamento com ela solta. A que tem duas pontas, encaixa uma extremidade no zarelho da coronha ou no final do receptáculo da arma longa, e a outra fica no zarelho do guarda-mão ou antes do quebra-chama. Sua principal vantagem é o auxílio na estabilização da mira nos disparos intermitentes. Por fim, tem a bandoleira com três pontas, que na verdade são duas pontas interligadas entre si, e a ponta final é bipartida, totalizando três pontos de conexão. A sua principal vantagem é que na hora da transição para a arma secundária, a arma longa se mantém rente ao corpo mesmo em deslocamento, e deixa espaço para a mão principal do operador puxar a secundária sem obstáculos. Entretanto, com o operador usando muitos acessórios no colete, a quantidade extra de tecido dessa bandoleira pode trazer problemas.